Agora é o seguinte, essa história aqui, você lembra do posto de combustíveis ali no centro de Curitiba, onde aquelas duas pessoas foram assassinadas por conta de uma dívida envolvendo a compra de pedras preciosas, né? Pois é, o posto que fica na esquina das ruas Vicente Machado e Brigadeiro Franco foi palco, mais uma vez, de confusão. Vamos ver. Este homem que é atendido por socorristas do Corpo de Bombeiros foi agredido e ao tentar se defender de uma garrafada, ainda teve a mão cortada. Leonardo Pupi, 29 anos, estava com o pai. Os dois garantem que foram atacados por um motorista de aplicativo e por colegas dele. Toda a confusão aconteceu durante a madrugada neste posto de combustíveis, na rua Vicente Machado, cruzamento com a rua Brigadeiro Franco, no centro da capital. O Leonardo, que foi ferido, pediu para agravar entrevista e fez um desabafo. Leonardo afirma que não recebeu a ajuda que esperava. Teve a omissão da ajuda da polícia, da polícia militar, que foi uma coisa que eu fiquei pasmo, Marcelo. Sentimento de livramento, cara. De livramento porque eu me senti muito ameaçado. Muito ameaçado. Pedi ajuda do Estado, onde foi negado. Muitas vezes, cara, muitas vezes. Eu tive que fazer duas vezes ligação. O cara veio em frente à polícia, um dos aplicativos de Uber, dizer que eu era bicudo. E o policial disse que eu que estava criando a situação de briga. Então eu me sinto aliviado, cara. Leonardo estava na loja de conveniência. E ainda de acordo com ele, uma simples troca de olhares terminou em briga. De repente, ele me fez um sinal, você está me olhando, né? E foi a hora que ele saiu para fora da loja de conveniência e veio me cobrar dessa situação. E foi ali que foi a situação de amizade. Ele falou, você está me olhando? Eu falei, cara, estava olhando, por que algum problema? E gerou essa situação onde ele proferiu o primeiro gesto de violência contra mim. O jovem seguiu ferido pela avenida até que recebeu a ajuda da guarda municipal. Leonardo foi levado ao pronto-socorro do Hospital Evangelico. Assim que receber a alta, ele promete procurar a polícia civil e pedir que o agressor seja identificado e punido. Pois é, que situação, né? As pessoas andam realmente muito estressadas. Doutor Lamarço, uma troca de olhares, né? De repente, até indicando alguma coisa, não sei, mas enfim. Acabou, no fim, não dando certo e terminou em uma confusão, em uma briga. E o pior dessa história aí é que o rapaz falou, né? Que não conseguiu ali ter todo o apoio que esperava da polícia militar. Nós pedimos, inclusive, uma nota para a PM, né? Para ver o outro lado da história. Até agora, não chegou. É, o fato é que nós estamos só com um pedacinho da história, né? Seria interessante, já que foi dentro da loja, a gente observar essas imagens que devem ter lá para a gente entender se houve alguma outra situação que ocorreu paralelamente a isso para que a gente possa... Porque, realmente, muito poucos, assim, que a pessoa olhou e não estamos no primário ainda, né? Pois é. Então, assim, eu acho que a gente precisa de mais informação até para poder se posicionar. O que mais aconteceu? Se eles já tinham algum incidente anterior, talvez, né? Verdade, doutora Márcia Marcondes, nossa comentarista aqui de assuntos da área de segurança, né? Ela que trabalhou 25 anos como delegada de polícia aqui na nossa cidade. Doutora Márcia Marcondes Doutora Márcia Marcondes,